Boa noite Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Para quem está me vendo aqui a primeira vez, eu sou o Matheus Moraes. Eu sou professor do time de artesãos da Círculo. E hoje, né? Tinha um bom tempinho já que eu não fazia live aqui no Basal Horizonte. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma pinha que eu fiz com dois fios. Eu fiz com o tango e fiz com o mole. Eu vi que tinha uma semelhança aqui na paleta de cor, na sequência aqui das cores, porque o tango é um fio alto de estrada, não são os nossos fios da Círculo. Então, sim, eu resolvi... Opa, voltei. Eu acho que apareci para vocês aí. Eu estou aparecendo aí, né? Então, ó, o fio mole, né? Eu fiz com o fio mole e o fio tampo. Olha o fio tampo, né? O fio mole, ele dá uma boa base, né? Ele fica bem estruturado aqui, ele segura bem na cabeça, né? E fica esse caidinho aqui atrás do mini, tá bom? Eu utilizei, gente, um novelo do nosso mole, né? Aqui, para fazer a sua barra, caso você queira fazer mais de um, um mole, eu acredito que dá para fazer umas três, tá? Agora, o tango vai ter que comprar mais, né? Aqui deu para fazer um cor só, tá? Não dá para fazer mais de um, não, tá bom? Ó, a cor do mole que eu utilizei é a cor... Deixa o tio colocar o zóculo. Não é? É a cor 4165. Ó, eu mostro aqui para vocês, ó. Né? A cor 4165 que você encontra, que é quase a horizonte, né? Pois é, tem todas as nossas cartelas de cor, né? E o fio tango, ó, ainda sobrou um pouco, tá, gente? Mas não é o suficiente para fazer um cor desse tamanho, não, tá bom? Aí tem que comprar outro mesmo, né? Caso queiram fazer mais de um. Esse aqui, né, gente, é a cor 9626, tá bom? Ó, a cor 9626 é a cor que eu utilizei. Eu utilizei, tá? E eu peço a você aí, a gentiliza, de compartilhar essa live, né? Mandar ela aí para os seus amigos, mandar para todo mundo, né? Vamos chamar todo mundo para cá, porque aqui nós mostramos coisas que a TV aberta não mostra, ok? Aqui tem alegria, tem diversão, tem aprendizado, tem artesanato, não é? E a TV aberta não está lá essas coisas, né? Então, vamos para cá. Minha amiga querida Irene Tamara, um leque para ti, amiga, bem-vinda, boa noite, não é? Vamos chamando o povo para cá, lá, minha amiga Irene já compartilhou, né? Ó, Irene já chegou chegando, né, amiga? Vamos lá. Ó, Irene, esse aqui, tá? Uma peça super fácil de fazer, né? Assim, para quem está aí iniciando nas técnicas a agulha circular, então, para quem, né, quer se aventurar, quer se colocar algo um pouco mais desafiador, mas não é de impossível execução, essa é a peça, tá? O que acontece, gente, é o seguinte, ó, como que o nosso fio, ele já é um fio com efeito? Eu só trabalhei em ponto meia aqui no tango, tá? Eu não quis colocar ponto elaborado aqui, não, justamente porque eu fiquei pensando, falei, ah, gente, vou deixar com que o fio seja o astro da peça, né? Não vou fazer nada de muito elaborado, não. Zélia Silvestre, boa noite, querida, bem-vinda, né? E aí, nós vamos confeccionar isso aqui, tá? A gente não tem costura, né? A gente aprende aqui, ó, a fazer o topo perfeito, né? É um topo que ele fica mais discretinho, né? Não fica um topo, assim, com uma outra característica que não é muito legal, mas como esse aqui, ele fica caidinho na cabeça, ele fica elegante. Olha só, gente, o desenho das cores, né? A posição que as cores ficam aqui no trabalho, né? Fica bem bacana, tá? E aí, nós vamos confeccionar, tá bom? Você pode aí, né, confeccionar o seu gorro, né? A sua bine, né? É bine, gente, porque é todo gorrinho que cai, né? Tipo o gorrinho do Dunga dos Sete Anões, aquele que cai pra trás, a gente chama de bine, tá bom? Esse que não fica aqui o topo, aqui no nosso Cucuruto, tá bom? Ó, já já eu vou começar. Você vai utilizar, pessoal, já vou falar, tá? Igual eu falei, um novilho de molê e um novilho do tanco, como a gente disse anteriormente. Agulhas, tá? Aqui nós usamos dois calibros de agulha diferente, atenção. Pra fazer a barrinha de molê, a gente vai usar a agulha 5,5. Pode ser a número 6 ou a 5,5, que você encontra aqui no Basal Horizonte. Agora, pra trabalhar com o fio tango, aí tem que ser a agulha pra tricô número 8, tá bom? Aí você pega a agulha número 8, né, que você vai ver aqui, né, como que eu faço a troca de agulha na hora de colocar o fio tango aqui no molê. Olha quem tá aqui, gente, Gilzinha, maravilhosa! Beijo, olha lá, Maria Helena Gil, né, gente, que um dia ela ainda vai fazer uma live comigo, que ela vai ensinar o segredo que ela tem, né? Ela é a Irene, ó, tá? Que eu fico de olho lá o tempo todo, quando eu tô na Mega Artesanal, elas fazem três workshops ao mesmo tempo. Tá? Quando vê, as duas estão em três estandes ao mesmo tempo. Elas têm um mistério, sabe? Um ziriguinho, um borogol, dó, que só elas têm. Sabe? É as únicas que eu conheço que conseguem fazer três workshops ao mesmo tempo e em estandes diferentes. Quando eu tô na Mega Artesanal. Dá um dia elas vão passar esse mistério, né, esse desdobramento, essa coisa que elas fazem, né? Elas vão em três workshops ao mesmo tempo. Tá bom? Ó, gruda nelas quando vocês verem elas na Mega, tá? Na Mega Artesanal, pra elas ensinarem a vocês esse segredo. Sabe? Só elas conhecem, têm esse poder. Tá bom, gente? Ó, boa noite. Quem tá chegando e vamos compartilhar a live. Agora chega de palação e vamos trabalhar, né, gente? Porque o tio aqui é muito palastrão. E para começar... Opa, saiu barato aqui. E para começar... Um leque pra quem tá chegando. Aqui, assim, meu espaço é limitado. Dá nem pra fazer um close direito. Né, Vanessa Souza? Boa noite, tudo bem? Fátima Rau, querida. Bem-vinda. O Fátima me falou uma coisa. Eu tô de Juiz de Fora, Santos Humor. Eu sei que tu é mineiro também, como eu. Menina, que eu sou uma tragédia. Assim, um dia tu me vê na rua, tu vem falar comigo. Tá? Você me vê e fala comigo. Porque por aqui, assim, eu sou distraído, sinceramente. Quando eu vou, talvez eu fico até olhando pra pessoa pra tentar saber de onde eu conheço. E quando vê, eu tô passando vergonha. Eu não conheço de lugar nenhum, nem a pessoa sabe quem sou eu. Olha lá, Sandra de Costa Rica. Ó, que chique. Estamos ficando internacional. Maria do Carmo, bem-vinda. Ó, agora eu vou fazer aqui a mágica das lentes. Né, gente? Vou virar aqui a lente da câmera. Deixa eu ver os babados. Tá tudo aqui. Só pegar uma tesoura aqui, porque é sempre bom. A gente tem uma tesoura na... Né? Tem uma tesourinha, gente. Opa, achei. Voltei. Ai. Ai, voltei, gente. Desculpem. A tesoura tava na minha cara aqui. Fui buscar ela lá do outro lado. Opa, Nair. Boa noite. Ana. Pois é, menina. Olha como é que tá as coisas. Nair, querida. Muito obrigado por estar aqui. Ivone de Brusque. Ivone, eu tô morando em Floripa. Marapapos, querida. Achei que você fosse me dar o bolo. Moleque pra você, meu bem. Achei que você fosse me dar o bolo. Não fosse me prestigiar aqui no Basal Horizonte. Deixa eu ver, Nair, querida. Uma hora a gente se encontra. Ah, a Fátima em Santos Dumont. Ô, Fátima, por gentileza. Porque com a minha mãe mora em Juiz de Fora. Eu vou pouquíssimo, pouquíssimo em Santos Dumont. Nossa mãe, muito pouco mesmo. Né? Eu tenho irmãs que moram em Santos Dumont. Ainda vou lá visitar uma irmã minha. Vou lá, vejo quem não tem de ver. Volto pro Juiz de Fora. Tá, amiga? Mas se um dia não me vier na rua, tu fala comigo. Tá bom? Ó, o meu irmão trabalha no Banco Itaú. Tá bom? Meu irmão é segurança lá no banco. Tá bom? Um gordinho que tem lá que chama Gonzales. Uma hora dá um chega nele lá. Agora chega de falar. Vocês vão pra aula, né, gente? Gente, já falei demais. Tem tanto tempo que eu não venho aqui, gente. Eu fico tão feliz que eu quero conversar com todo mundo. Anaí, por favor, querida, me avisa. Que eu vou querer te encontrar. Ah lá, a Gilzinha. Gente, agora a Gil, ela tá com a corda toda na boca. Opa! Ó. Já ajeitei tudo aqui, né? Deixa eu... Opa, senão o negócio cai. Cai não. Fica aí. Opa! Agora parou. Deixa eu tirar isso daqui. É muita coisa, gente. Ui. Vem esse pra cá. Esse também. Meu fone. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu tava ouvindo música. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem cá. E... Vem pra cá. Ó, pessoal, a nossa peça, né, como sempre, eu com as agulhas circulares, né, olha lá, hoje tricô, Ana. Ó, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vamos montar aí 71 pontos na agulha, tá bom? Preciso que vocês montem aí do jeito de vocês, tá? Eu já trouxe aqui pra adiantar, 71 pontos, tá bom? E após a montagem, ó, o que nós vamos fazer aqui? Você vem aqui a qualquer espaçozinho, puxa aqui o cabo, no sentido de acomodar os pontos na outra ponteira. Pronto, tá aqui, ó. Olha lá, Marapapos compartilhou isso aí, gente. Olha lá, Ana gosta da agulha circular também, ó. Ô, coisa boa. Ó, tô aqui com o retorno, que eu tô olhando aqui no telefone, tô olhando no computador pra poder dar atenção pra vocês. Dona Eliduate, querida, a rainha do close tá aqui com a gente, boa noite, meu bem, você tá muito sumida. Ó, você vai fazer aqui, você vai fechar o trabalho com mate simples, ó, os pontos aqui estão todos na mesma direção, tá? Tá todo mundo aqui na mesma direção, ó, deixa eu tirar minha mão da ponte aqui pra pegar, tá? Pegar a mão. Tá todo mundo aqui posicionado igual, tá bom? Agora, nós vamos fechar o trabalho, ó. Eu venho aqui, pego o primeiro ponto. Faço a minha. Pego o último ponto que eu montei e faço por cima. Pronto, fechei o trabalho, eu faço isso aqui uma vez só, tá? Agora, eu vou pegar o marcador e vou colocar aqui, pra que eu não me perca nas voltas, ok? Eu vou confeccionar cinco centímetros de barra um puro, tá? Ó. Ó, Fátima, até dá, sabe? Até dá, mas é porque a agulha reta pra touca, quando vê, a gente tem que costurar, e eu evito colocar a costura em touca, tá bem? Porque eu acho que aquela costura incomoda a cabeça da gente. Tá bom? Mas dá pra fazer sim, só que aí é outra receita, tá? Mas o que eu tô fazendo aqui, se você conseguir adaptar, beleza, tá bom? Aí faz, me mostra, depois que eu quero ver o resultado. Ok? Posta e me marca. Ó, você vai fazer até chegar no marcador. Cinco centímetros de barra um puro. Ó. Ó, a agulha que eu tô usando, Fátima, Você pode fazer na cinco e meio, tá? Ou na seis. Essa aqui, pra começar a barra. Tá? Depois a gente troca pra número oito. A lá, a Ana adora a agulha circular. A Ana adora a, a Ana adora a agulha, eu já vou mostrar, tá? Se eu me dá um tempinho, eu vou mostrá-lo novamente aqui, tá bom? Obrigado, querida, por estar aqui conosco. E vamos compartilhando, vamos trazendo a galera pra cá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Não que você vai tricotando, os pontos vão relaxando, tá, gente? Aí, Dona Elia, valeu, Dona Elia Duarte, aqui sempre conosco, né? Ficamos amigos na pandemia. Eu tô contando aqui que a Elia e a Irene, elas têm um mistério. Que elas conseguem ficar, elas fazem três workshops ao mesmo tempo. Eu tô com bobo de ver, elas vão em três estandes ao mesmo tempo. Ai, são muito queridas, sou com saudade. Esse ano, se Deus quiser e Deus há de querer permitir, né? Que eu tô aqui no Florianópolis, eu tô estudando muito, a gente não pode matar a aula, mas pra mega artesanal eu vou. Olha lá, ó. Ah, isso aí, ó. Olha lá. Eu gosto de simplificar as coisas, sabe? Eu acho que você dificultar tudo do outro não é vantagem nem pra você e nem pra ninguém. Então, aquilo que parece ser complexo, eu gosto de tentar entender pra passar da maneira mais fácil que não for possível. E pra que todo mundo faça também. Não adianta nada a gente ficar dificultando, né? Ficar colocando muito, muito jargão técnico que não ajuda ninguém em nada. Olha lá, Nancy, laço mágico, não sei trabalhar. Nancy, vai acompanhar as minhas aulas, né? E vai tentando aí, uma hora vai. Sabe, isso aqui é assim, eu fui aprendendo na prática. Eu fui pegando, fui fazendo, fui pegando, fui fazendo. E quando vê, saiu. Olha lá, olha lá, Irene, gente. A gente já ama esses depoimentos dela. Olha lá. Quando falava em laço mágico, eu achava que não ia dar conta de tricotar na agulha circular. Hoje aposentei as retas, graças às dicas do Matheus. Isso aí, ó. Fico muito contente. A gente recebeu esses depoimentos de vocês. Isso é que mostra que o nosso trabalho tá sendo bem feito. Quando a gente consegue fazer com que as pessoas evoluam na técnica. É esse que é o nosso papel. Transformar o complexo em algo agradável. Ó, passo o marcador pra outra ponta. Vem em qualquer outro ponto aqui, porque... Essa minha agulha, ela tem um cabo grande, de 80 centímetros, né? Existe também as de 60, né? Que nós temos, e as de 1 metro. Eu gosto muito de trabalhar com as de 80 também, né? As de 60 eu uso também. Mas aqui, porque geralmente as peças tendem a ser grandes, ó. No caso aqui, pessoal, passa aí o marcador. Continua tricotando os pontos da maneira que eles se apresentam, tá? E vocês vão fazer isso até isso aqui completar 5 centímetros, tá bom? Agora eu vou trocar de amostra. Tem outro passo aqui mais adiantado. Deixa eu pegar aqui na mesinha do lado. E aí? E aí E aí Pronto, ó Aqui, pessoal, o que que acontece? É uma amostra muito menor, não tem 70 pontos aqui Mas é só pra ganhar tempo hábil de passar todas as dicas pra vocês, tá? Suponhamos Aqui, ó, tô com 70 pontos, né? Faz de conta que aqui eu tricotei os 5 centímetros O que que eu vou fazer? Agora eu vou distribuir 10 pontos Eu tenho que ficar com 80 pontos daqui Tá bom? Ó Olha lá, Gilzinho, ó Agulha circular é tudo de bom Isso aí, ó Eu vou pegar aqui, ó Nessa carreira Agora aqui eu tô usando, gente A agulha ébano Olha essa ponta, que luxo Tá? Você encontra aqui no Basal Horizonte Se você procurar lá no site não tem, não tem problema Vai chegar Né? Pode interagir aqui com o pessoal Eles vão responder a vocês Qualquer dúvida que vocês tenham Tá bom? Ó Daqui por diante, a partir do marcador Eu vou ter esses 7 pontos E vou fazer um aumento, tá? Eu tricoto esses pontos Da maneira que eles se apresentam Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete 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 pontos Aumento, ó Pego aqui, ó Passo assim com a perninha de trás Olha lá, a Gilzinha também gosta, ó E pronto Eu amo essas pontas, Gil Um aumento Agora eu sigo aqui Tricotando Sete pontos Do jeito que eles se apresentam, tá? Dois Ó Aumento Um Dois Dez Dez Seis Sete Aumento Um Dois 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 Três, cinco, seis, sete. Ó, aqui, sete, outro aumento. Eu vou fazer isso até chegar no marcador, tá? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Cinco. Um, seis, sete, sete, quatro aumento, ó. Um, dois. 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 Eu vou cortar ele Ó Corto o molê Não vou usar ele mais, né? Já atingi aqui, teoricamente, né? Os cinco centímetros Vou pegar o tango E sigo tricotando com ele Ó, aqui tem meia Agora todos os pontos são trabalhados em meia Tá? Ó É só fazer meia E na hora que eu terminar Eu troco a agulha Ó É só isso Olha lá, Conceição de Oswaldo Cruz Olha aí, tem o curso benefício Ó, é muito legal, né? Ó, tô trabalhando No mesmo tricô No mesmo capo, ó Com duas agulhas De escadinhos diferentes Porque o filtro da agulha Compartilho com a agulha número oito Né? Não dá pra trabalhar aí Com a agulha fina Tá bom? Não é o que recomenda o rótulo E também É a melhor opção que eu achei Pra poder tricotar Essa touca divina Que eu fiz Essa abine Maravilhosa pra vocês Maravilhosa pra vocês Tenho aqui, ó, o chocalinho. Ah, tá, esse aqui que eu tô colocando, Irene, é o tango, né, esse segundo fio aqui, verdinho, é o tango, tá? É o fio colorido lá do corpo da Bini. Ó. Ó, querida, vou nadar, Irene. Ó, aí agora, pessoal, vocês estarão com 80 pontos no trabalho de vocês, tá? Agora é só pra no mel, ó. É facinho de fazer, não tem ponto elaborado aqui, ó. É só meia. Tá bom? E outra dica, tricô se lava à mão. Até tricô industrial também, tá, gente? Eu não gosto de lavar tricô industrial em máquina também, não. Por melhor que seja a máquina. Mesmo em círculos delicados, lava na mão pra não ter problema. Tá bom? É uma peça só, geralmente, não é nada que vai te atrapalhar. Ó. Pronto. Agora, o que que eu faço aqui pra continuar tricotando? Aí eu venho... Deixa eu pegar a minha chavinhada aqui. Ó. Agora eu vou vir e vou trocar. Vou colocá-la aqui. Ó. Rilma Menezes, boa noite, querida. Tudo bem? Pessoal, e aqui, ó. A gente vai tricotando. A gente vai tecendo o trabalho, tá? Aqui você vai tricotar o corpo da Mene. Tá bom? Esses fiozinhos aqui, ó. Você pode amarrá-los depois. Tá bom? Então, esses dois aqui você pode amarrá-los. Olha lá, Irene. Tem peças ali, ó. Conservadas. Olha lá, isso aí, Irene. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que ter essa tensão. Ó. Agora aqui, o que que eu faço? Eu vou tirar esse marcador. Vou prosseguir aqui com o tricô. Ó. Vou pegar essas duas pontas aqui. Vou amarrar uma na outra. Depois a gente... E depois vocês arrematem aí. E faz a luta de tapeçaria do jeito que vocês estavam fazendo, tá? Do jeitinho de vocês. E é só pra não ficar soltando aqui, ó. Não ficar incomodando. Ó. Eu coloco ela aqui. Ó. E o potecotante. Ó. Ô, Maria do Carmo, boa noite. Ô, querida. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Aqui, aproveitando, né? A gente quer TV aberta, não tá lá essas coisas. Então, nada melhor do que fazer um tricô aqui entre amigos, né? Ó. 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 E aí E aí Ó, vou mostrar pra vocês aqui quantos centímetros eu fiz, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu também acho, amiga, esse fio aqui, ele dá um luxo, ó. Já vou pegar aqui outra amostra, tá? Só quis fazer essa tudo aqui pra vocês verem o efeito que ele dá. Ó, tá bom, ó? Olha só o jogo que fica de molê e tambo. Ó, muito legal. Ó, né, fiz a troca de agulha, ó, né? Porque também troca a textura, tá? Aqui, a seguir daqui, vocês vão tricotar só em meia, tá? Ó, tubular. Ó. Puxa um negócio aqui que apareceu, não devia aparecer. Pronto. Ó. Ó, vai contar aqui, gente, da parte com molê, ó. Ó, a gente vai tecer até chegar aqui que é a diminuição. Ó. Ó, 25 centímetros, tá? Você vai tecer circularmente, tá? Sem aumentar e diminuir nada, tá bom? 80 pontos, você vai confeccionar por 25 centímetros, tá? Agora, eu vou te mostrar como que eu faço esse topo aqui, ó. Vocês podem ver que é o que eu chamo de topo perfeito, tá? Ele fica, ó, com um visual bonito, né? Dá um bom acabamento no trabalho. Ele forma meio que uma estrela, uma flor, sabe? Eu gosto bastante dele. Tá bom? Deixa eu só pegar minha chavinha ali aqui, que eu tenho que voltar com a agulha 8 pro lugar que tá. Deixa eu pegar minha chavinha ali aqui, ó. Deixa eu pegar minha chavinha ali, não é bom deixar o chavinha solto, né? Senão, sem querer, a gente se acimenta e não é legal. Tô colocando aqui no outro cabo, ó. Ó. Tô colocando aqui no outro lado, ó. Ó, meu carinho. Vamos lá, agora nós vamos começar a fazer aquelas diminuições, tá? Essa diminuição aqui, gente, ela é muito simples, ó. Aqui eu tô com 80 pontos aqui no meu trabalho. Vou colocar o marcador aqui, pra que eu não me atrapalhe. Pronto. Ó, suponhamos. Fiz aqui os 25 centímetros, tá? Agora eu vou, ó. Um. Dois. Cinco. Seis. Sete. Ó, sete meias. Dois juntos em meio. E vamos lá, ó. Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Sete. Dois. Três. 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 Cinco Seis Sete Ah, tá, obrigada, tá Fabiana? É que às vezes eu fico caladinho Tá bom? Mas obrigada aí pela Pelo alerta Dois Trampos Open Dois Trampos 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 Sete Sete Ah, voltou Trampos Dois Juntos Um, dois, três. 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 Neiva, querida. Você estava aqui? Ô, Neiva, beijo, minha amiga. Saudade de você, Neiva. Bom falar contigo, meu bem. Bom te ver aqui. Pronto. Sete. Dois, juntos. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Sete aqui, tá? Não tem problema. Porque na outra volta você vai fazer seis. Ó. Agora aqui, gente, é uma repetição, tá? É uma repetição que você vai ficar... Né? Eu só vou fazer um pouco aqui pra poder te mostrar, tá bom? Porque aqui do processo, desse processo em diante, vocês dão conta de seguir, tá? Com a orientação aqui que eu vou dar. Porque é muito fácil. Tá bom? Mais fácil que andar pra frente. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E, ó. Seis. É quase que eu comi bola aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. De novo, ó. Um. Dois. Três. 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 Cinco. Seis. Dois juntos. Ó. Essa diminuição, pessoal, esse topo é assim que faz, tá? Dois juntos. Vou fazer só mais um aqui pra essa outra informação. Ação. Um. Dois. Três. Quatro. Oito. Cinco. Seis. Seis. Um, dois. Ó. Ó, o que que acontece aqui, gente, ó, deixa eu encaixar aqui. Eu fiz aqui, né, comecei, fiz uma rota completa, sete meias, uma diminuição, sete meias, uma diminuição. Agora eu tô aqui na próxima rota pra começar a fechar, né? Aí eu fiz seis meias, dois juntos, seis meias, dois juntos. Aí eu cheguei no marcador, né, ó, quando eu chego, ó, no marcador, cheguei, aí eu vou começar a fazer. Vou pra cá que fica mais fácil pra entender, tá? Cheguei aqui no marcador, né, ó, seis meias, dois juntos. Vou até o final, cheguei aqui, passei marcador, né, subi ele de ponto, pra não perder onde é o início, onde é o fim. Aí eu vou fazer cinco meias, dois juntos, cinco meias, dois juntos. Cheguei no marcador, quatro meias, dois juntos, quatro meias, dois juntos, quatro meias, dois juntos, até chegar aqui. Aí depois vem três meias, dois juntos, três meias, dois juntos, dois meias, dois juntos, dois meias, dois juntos. Dois meias, uma diminuição, conforme seja. Um meio, uma diminuição, um meio, uma diminuição, uma volta só de diminuição, tá? Aí, o que que acontece? Daqui por diante, nós faremos, né, um total de mais sete voltas. O que que vai acontecer? Você vai finalizar com nove pontos. Com os nove pontos, você captura esses pontos todos e fecha o topo, tá? Conforme aqui, ó. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Ó, fica um total de nove pontos, né? Você vem com a agulha de tapeçaria. Obrigado, Ana. Eu gosto quando vocês se comunicam comigo, pra mim é importante, né? Ó, vai ficar um total de nove pontos. Vocês viram, corta um pedaço comprido do fio, captura esses pontos e puxa, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Puxa pelo lado de dentro e por aqui vocês escondem o fio, tá? Faz o arremate de vocês aí, tá bom? E aí está a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. É uma peça muito legal, gente, pra vender, tá? Pra dar de presente também, porque é um presente único. O presente artesanal que nós mesmos fazemos, né? É algo único e algo muito presenteável, tá bom? E tá aí a nossa aulinha de hoje, tá? Agora eu vou virar a câmera aqui pra me despedir de vocês. Oi? Oi, vocês estão me ouvindo, né, gente? Tá, eu acho que tá aqui que tem o microfonezinho aqui, tá dando sinal de vida. Então, vocês estão me ouvindo. Deixa eu ajeitar o babado aqui pra não cair. Aí, opa, o negócio tá torto, mas a gente já acerta ele. Opa! Ah, que bom, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado a todo mundo que tá aqui comigo desde o início, desde a hora que eu comecei essa live, não é? Fico contente pelo carinho, né? Pela amizade aí, admiração que vocês têm pelo meu trabalho, tá? Muito obrigado ao Bazar Horizonte por essa oportunidade de estar com vocês, né? Precisamos fazer mais lives, né? Trazer mais tricô pra essa galera aqui que tanto gosta, tá? Ó, beijo aí pras minhas amigas de todo canto, né? Em breve a gente vai tá junto aí, não é? De agosto por diante. Se Deus quiser, eu vou ficar com uma agenda mais aberta, mais flexível. E poderei estar com vocês, tá? Gente, tenham todos daqui por diante um bom fim de semana, né? Porque a semana acaba agora, né? Já começa a acabar, né? Já nem tá começando. Deixa eu tomar uma aguinha. Creio em Deus, pai. Até a água tá purgando, né? Graças a Deus. Eu consigo ficar de camisela preta porque eu tô com um ventilador aqui na minha frente, né, gente? Ó, mas agradeço aí, né? O carinho. Ah, que bom, Ana, que você gostou. Ó, a você que tá assistindo essa live agora, obrigado por passar aqui, por prestigiar o nosso trabalho e até uma próxima live. Tchau, tchau pra vocês e um leque pra todo mundo.